Vamos falar do Cristiano Ronaldo? Vamos lá! Cristiano Ronaldo... Sim! Estreou no Campeonato Italiano! Ele estreou e o Juventus, apesar do showzinho que ele deu, o CR7 não marcou o gol dele na rodada de abertura. Vamos ver! Olha aí, esse é o novo ambiente do CR7, o Campeonato Italiano. E as fãs já dão o recado, olha aí. E logo aos três minutos de jogo, o ex-companheiro do cara no Real fez o primeiro gol do jogo. O Quedira! E atenção, anote! Esse aí foi o primeiro chute de Cristiano Ronaldo no Campeonato Italiano. É, foi pra fora. O time amarelo é o Chievo. E o Stepinski, de cabeça, fez o gol de empate. Gol bonito, hein? De pênalti, o Chievo passou à frente. Gol do Giaccherini. E o Cristiano Ronaldo vai mostrando sua bola. Olha que bela jogada. Mas o CR7 não fez gol nesse jogo. E o Matiabani ou o Bonucci, agora eu fiquei na dúvida. Gol da Juventus, 2x2. O Juizão deu gol contra, 2x2. Teve esse lance em que o árbitro usou o VAR, o árbitro de vídeo, pra tirar essa dúvida. Marcou bola no braço do CR7. Mas logo deu certo. O Federico Bernardeschi fez o terceiro. 3x2 Juventus. E foi assim, a estreia do Cristiano Ronaldo no Campeonato Italiano. Sim! Sim! Agora sim! Sim! Agora sim!